Olha, eu rádio, nunca fui muito ouvir rádio, porque muitas das pessoas que ouvem rádio é porque não o conduziram. Eu como não conduzo muito, portanto, isso para mim é muito raro, nunca ouvi muito rádio. O que é que eu oiço, em vez disso? Podcasts. Portanto, eu substituí no fundo a rádio pelos podcasts, porque eu controlo, escolho os conteúdos, escolho quando oiço, como oiço. Portanto, em papel, portanto, jornais, houve uma altura que eu comprava, olha, comprava o Expresso e, entretanto, deixei de comprar. É tudo digital, portanto, todas as minhas notícias é digital. A televisão, se tu me disseste televisão, por exemplo, os canais portugueses, eu não me lembro, quer dizer, às vezes posso ligar, mas, por exemplo, não vejo há muito tempo. Portanto, tudo aquilo que eu faço em termos de consumo é tudo on demand, que sou eu que escolho. Portanto, eu aí faço a minha seleção.